Hoje é terça-feira, dia 21 de junho do ano da peste do nosso Senhor Jesus Cristinho de 2021. E hoje é o meu último dia da minha estada aqui em Manaus, na terra do Ajuicaba, onde eu fiquei mais de duas semanas visitando meus irmãos, meu irmão, sobrinhos, sobrinhas, sobrinhos netos. E hoje eu estou aqui, início do verão, porque aqui só tem duas, só existe inverno e verão. Inverno é quando chove, a temperatura fica mais amena e o verão é quando esse sol abrasador com uma umidade terrível de mais 80 graus, que é um calor que você sente em qualquer lugar, é um calor que te domina, não te deixa fazer nada. Mas eu gosto de ficar aqui nessa varanda, desse apartamento, onde eu tenho aí no fundo a cúpula do teatro Amazonas e lá no fundo o Rio Negro. E é pensando, vendo essa cúpula do teatro, que eu me lembrei de duas histórias. A primeira é do filme do Werner Herzog, que foi lançado em 82, com o título de Fitzcarraldo, que cuja narrativa é de um alemão que acaba enlouquecendo, que o sonho dele é montar um teatro de ópera em Quito. Aí ele consegue dinheiro com a mulher dele, que é uma prostituta, e ele traz cantores dentro de um barco, fica andando pelos afluentes do Amazonas e acaba enlouquecendo. E a segunda história se passou, foi uma história real, que se passou em 1º de março de 1995, exatamente às 13 horas em ponto, que foi quando Luciano Pavarotti, que estava de passagem pelo aeroporto aqui da cidade dos antigos índios Manaós, ele estava vindo de um hotel da selva para embarcar para a Itália e aí tinha um tempo livre entre a saída do avião para a Europa e ele decidiu visitar o Teatro Amazonas. Concorreria na Secretaria de Cultura, entre os trabalhadores do teatro, porque o Pavarotti já tinha ouvido falar que o teatro de ópera do Amazonas tinha uma das melhores acústicas do mundo. Ao entrar no teatro sozinho, era terça-feira, se não me engano, ele entrou e disse assim, Conhecer o teatro e não cantar é um pecado. Conhecer esse teatro e não cantar é um pecado. Aí os assessores e os funcionários do teatro encontraram um piano de cauda no fundo do palco e aí um dos assessores do Pavarotti, que estavam com ele na viagem, era um pianista, começou a tocar e durante uma hora o Pavarotti fez um espetáculo para ele mesmo, em homenagem acústica desse teatro que é maravilhoso. Ele cantou durante uma hora para os funcionários e lá para os faxineiros do teatro que ficaram à tona e estão ouvindo o Pavarotti. Eu venho a Manaus há mais de 40 anos e nos últimos anos, eu vim todos os anos para ver o Festival de Ópera de Manaus. Se alguém não veio, venha quando acabar a pandemia. Realmente é um dos melhores festivais do mundo o que acontece aqui em Manaus. É um dos poucos lugares do mundo onde as óperas são cantadas na sua totalidade. Não existe corte nas óperas que são apresentadas no teatro do Amazonas. E para me despedir aqui do Amazonas e de Manaus, eu vou ler um poema de um poeta, mas ele é conhecido como o romancista premiado com dois jabutis, que é o Manauara Milton Ratum, que no ano passado escreveu esse poema intitulado O Fim que se Aproxima, a pedido do jornal O Estado de São Paulo, onde ele mantém uma coluna desde 1999. E esse poema é um poema denúncia a queimada, o aumento das queimadas no Amazonas. E é uma denúncia dessa ganância histórica dos brancos em que quererem tomar a terra dos indígenas aqui. A Atum nasceu aqui em 1952, o mesmo ano que eu nasci, foi fazer arquitetura em Brasília, voltou para Manaus, onde ele deu aula, e daí voltou para São Paulo, onde reside até hoje, desde 1999. E aí ele lançou Dois Irmãos, O Vento que Vem do Norte, lançou livros premiadíssimos. Ganhou vários prêmios com seus livros e dois jabutis. Então eu vou ler para vocês o poema O Fim que se Aproxima, de Milton Ratum, que diz assim Amazonas, mito grego, menos antigo que os mitos da Amazônia. Os que vivem no cosmo há milênios são perseguidos por mãos de ganância, olhos ávidos, minérios, fogo, serragem, fim. Quem são vocês, incendiários desde sempre, ferozes construtores de ruínas? Os que queimam em cunes a morada ancestral projetam nos céus mapas sombrios, manchas da floresta calcinada, cicatrizes de rios que não renascem. E atrás da humanidade amazônica, que triste pátria delida, mais armada que amada, traidora de riquezas e verdades. Quando tudo for deserto, o mundo ouvirá rugidos de fantasmas. E todos vão escutar, numa agonia seca, o eco. Não existirão mundos novos ou velhos, nem passado, nem futuro. No solo de cinzas, o tempo, espaço, vazio. Só a poesia nos salvará. E pegando carona neste poema, denúncia. Se nós, como nós, num coletivo, permanecermos calados frente à destruição que ocorre diuturnamente, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil, Logo, a profecia, o ratum será verdade. Nos solos, no solo de cinzas, o tempo, espaço, vazio. Adeus Manaus, adeus Amazonas e até amanhã. Beijos a todos e a todas.